Irmãs dotadas, hein? Diretamente do Mandelão Amiga com a cidade Você sabe que é 22, né? Nem cabana esconde Dotada de talento Dotada de maldade Dotada de malícia Dotada de sacanagem Dotada de talento Dotada de coragem Dotada de malícia Dotada de sacanagem Tenho mais do que cê pensa Pra te oferecer Vem pro meu mundinho Que eu vou te surpreender Em casa eu lavo e passo Faço almoço de domingo Duvido cê cozinha Na cama eu esculacho Adoro De cabeça pra baixo Eu falo Eu tenho muitos dotes E é difícil de entender Uma bela obra Prima que os museus Choram pra crer Dotada de talento Dotada de maldade Dotada de malícia Dotada de sacanagem Dotada de talento, dotada de coragem Dotada de malícia, dotada de sacanagem Dotada de talento, dotada de coragem Dotada de malícia, dotada de sacanagem Eu tenho mais o que cê pensa pra te oferecer Vem pro meu mundinho que eu vou te surpreender Em casa eu lavo e passo, faço almoço de domingo Duvido se cozinhar Na cama eu esculacho, adoro uma E a de cabeça pra baixo e falando Eu tenho muitos dotes e é difícil de entender Uma bela obra prima que os museus chamam pra Todenda de talento, dotada de sacanagem Dotada de talento, dotada de salário Eu quero muito mais Esquece Só você conhecendo pra saber Mal bagulho louco Bem, bem